Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado, porque mais uma vez você nos recebe aí na sua casa para termos boas conversas. No programa de hoje você vai conhecer um projeto de incentivo à leitura, criado pelo historiador Dante Claramonte Galeã. Tem também o músico Reinaldo Amorim, que criou um violão especial, que pode ser tocado com uma mão só. E ainda a gente discute sobre o tema da primeira minissérie exibida pela TV Novo Tempo, o grande desapontamento e o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a minissérie Como Tudo Começou. A gente tem o pastor Arilton Oliveira com a gente discutindo esse assunto. Sua participação é fundamental para que esse programa aconteça sempre. Estou esperando a sua participação. NovoTempo.com.br Jornalismo Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais. Facebook.com.br NT Jornalismo Se você ainda não nos acompanha pelas redes sociais, por favor, dê um curtir lá na nossa página. Fique muito bem informado de tudo o que acontece aqui. A gente também está no Twitter e no Instagram, no arroba NT Jornalismo. Meu primeiro convidado de hoje resolveu compartilhar um pouco da sua paixão pela literatura, fazendo com que outras pessoas também se encantassem pela leitura. Eu recebo agora o pós-doutor em História e professor da Unifesp, o Dante Claramonte Galeano. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, fica à vontade. Professor, o senhor é um apaixonado realmente pela leitura, né? Sim. O senhor tem uma biblioteca particular com mais ou menos umas 3 mil obras. Sim. O senhor contabilizou aí o seu histórico de leitura, já leu mais de mil livros. São números impressionantes em se tratando principalmente de Brasil. Daqui a pouco a gente vai até comentar um pouco disso. Agora, essa sua paixão pela leitura começou, inclusive, pelo contato com o seu avô. Mesmo com pouco estudo, ele gostava muito de ler, de contar histórias, de falar sobre esse universo com as pessoas. É isso? Sim, exatamente. Meu avô era espanhol, ex-combatente da Guerra Civil Espanhola. Foi uma pessoa que era barbeiro de profissão, numa cidade muito pequena da Espanha, Tobarra. E ele, toda a formação dele, do ponto de vista escolar, chegou até, basicamente, o final do ensino primário. E todo o resto da educação dele foi, de certa forma, autodidata. Ele era um grande amante dos livros, de maneira particular da literatura, da poesia. E eu, desde pequeno, então, fui iniciado dentro dessa perspectiva da literatura e também da história. E posso, de certa forma, dizer que, em grande medida, a minha vocação para a área de história foi influenciada, em grande medida, por causa dele. Por causa das histórias, por causa dos livros e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu li Don Quixote de la Mancha em espanhol, aos 13 anos de idade. Bastante precoce. Ô, Dante, em 2014, você recebeu o prêmio Viva Leitura, do Ministério da Cultura e da Educação, pelo projeto Laboratório de Humanidades, que você desenvolve na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Sim. A ideia surgiu, inclusive, dentro da sala de aula e alguns anos antes, em 2003. Como é que surgiu essa ideia do Laboratório de Humanidades? Então, eu cheguei na Escola Paulista de Medicina para criar um centro que existe até hoje, chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. E esse centro, a cadeira que eu assumi enquanto professor na Escola Paulista de Medicina foi de História da Medicina. E quando eu assumi a cadeira, eu assumi a partir de uma perspectiva bastante interessante, na perspectiva de que os alunos diziam que aquela aula era aula de sonoterapia. Porque o que acontece é que, você sabe, o ensino da medicina hoje está muito focado nas questões científicas, tecnológicas e assim por diante. E os alunos não viam muito o sentido de estudar o passado da medicina, porque achavam que a medicina era uma coisa já superada. O passado não interessava, o que interessava era o presente e o futuro. E para romper um pouco com essa ideia de você colocar slides, projetar slides de grandes médicos, de grandes vultos do passado e assim por diante, eu acabei criando uma metodologia onde eu pegava trechos de textos fundamentais da história da medicina e fazia com que eles lessem e nós discutíssemos esse texto. No começo foi um pouco difícil porque eles não estão acostumados com essa dinâmica. É outro tipo de aprendizado, de método ensino-aprendizagem. Isso, muito mais passivo, o professor tem um papel muito mais ativo, o aluno tem um papel mais passivo nesse processo todo. Mas com o tempo, eles começaram a perceber o quão interessante aquilo podia ser, no sentido de que aqueles textos escritos por Hipócrates, por Galeno, no século V antes de Cristo, II depois de Cristo e assim por diante, podiam suscitar reflexões e discussões a respeito de questões que eram muito próprias dele. Assim foi essa primeira experiência com esses alunos. E quando eu terminei esse primeiro ciclo dessa disciplina, uns alunos vieram me procurar dizendo que era muito interessante aquela dinâmica e se eu não podia continuar fazendo com eles esse tipo de exercício, digamos assim, de ler e refletir, depois do horário extracurricular e assim por diante. Da aula que proporcionava o sono, passou a ser um momento que as pessoas queriam até fora do contexto da sala de aula. Agora, professor, em 2009, esse assunto foi crescendo, foi se desenvolvendo tanto que passou também a ser uma disciplina não só da graduação em medicina, mas da pós-graduação também. Então você tinha funcionários, alunos fazendo parte dessa disciplina, desse laboratório, tudo foi ficando junto. Essa história é muito interessante porque nós começamos com esse pequeno grupo que era uma meia dúzia de alunos só e até que um dia nós começamos a trabalhar com textos literários. O primeiro texto que a gente trabalhou ainda em 2003 foi Antígona, de Sófocles, e aquilo causou um impacto tão grande que eu percebi, aí tem algo forte, aí tem algo interessante. A gente começou a observar, naquele contexto, a gente estava também discutindo toda a dinâmica da formação humanística e da humanização em saúde, e eu comecei a observar o quanto que a experiência estética da literatura podia, de fato, suscitar esse movimento de humanização, ou seja, de conhecimento, de abertura para as questões humanas, para a experiência humana e para o próprio autoconhecimento. O grupo foi crescendo, foi aumentando, ao mesmo tempo a gente foi junto com outro professor que trabalha comigo até hoje na Unifesp, que é o professor Rafael Ruiz, nós começamos a desenvolver uma metodologia desse tipo de trabalho, e aos poucos esse grupo foi crescendo, recebendo alunos de outros cursos, além da medicina, enfermagem, fonoaudiologia, tecnologia em saúde, e depois nós começamos a abrir para a pós-graduação, para funcionários, e hoje a gente tem mais de quatro grupos acontecendo na Escola Pós-Medicina, envolvendo os vários setores da universidade e profissionais da saúde também. Então, o laboratório hoje é, de fato, um elemento já reconhecido, inclusive estudado cientificamente, a gente tem projetos de pesquisa desenvolvidos no sentido de mostrar como essa prática da leitura de grandes clássicos da literatura pode ser um elemento de humanização. É uma espécie de clube do livro, clube de literatura, mas vocês focam nos clássicos? Isso. É mais ou menos isso? É. Lembra um pouco, no aspecto, um clube do livro, né? No entanto, o que diferencia o laboratório de humanidades, que a gente chama laboratório de humanidades na Unifesp, e fora da Unifesp a gente chama laboratório de leitura. Ele tem essa noção de uma coisa mais espontânea, mais solta, mas, ao mesmo tempo, ele tem um fundamento teórico e metodológico que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos. Então, existe uma metodologia. A metodologia é muito bem organizada, partindo da experiência da leitura, que a gente chama de experiência estética, que a gente brinca até um pouco dentro da escola de medicina, o que a gente faz é desanestesiar, porque a palavra aesteses, que é de onde vem a palavra estética em grego, ela é justamente despertar. Então, a gente desperta as pessoas através dos grandes clássicos da literatura, como eu citei o Cervantes, o Homero, a Ilíada, a Odisseia, Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector e assim por diante. Isso vai gerando nas pessoas que lêem sentimentos, afetos, questionamentos. Então, no primeiro encontro, a gente junta as pessoas para desenvolver esse aspecto mais estético e depois a gente desenvolve um segundo momento, que é o itinerário de discussão. São vários encontros, cada encontro tem mais ou menos uma hora e meia. Para cada encontro, eu estabeleço um número de capítulos ou uma parte do livro para que as pessoas releiam e tragam questões e assim por diante. E aí, eu, como coordenador, coloco uma série de questões e a gente vai trabalhando isso. E, finalmente, a gente fecha o ciclo, que dependendo do tamanho do livro, se o livro for um pouco menor, um pouco maior, isso pode ir de quatro encontros até doze encontros. Por exemplo, quando a gente fez agora, recentemente, Os Irmãos Karamazov, do Dostoevsky, a gente fez um ciclo longo de doze encontros. Tem uma leitura bastante dessa. Exatamente. Mas, olha, eu tenho uma amiga, a doutora Luciana, que faz parte do teu grupo e ela diz que é um momento incrível, que entra para esse laboratório e parece que a vida toda ficou para fora. Todos os problemas, todas as angústias do dia a dia, você entra ali e você realmente se delicia com a leitura e o proveito de que cada um tirou dessa leitura. E eu acho tão interessante isso e até esse relato dela, porque sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, eu trago esses números da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. São números muito assustadores. Desse ano, por exemplo, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou sequer um livro. Estou falando com alguém que tem uma biblioteca com 3 mil títulos, 30% da população nunca comprou um livro. O senhor percebe isso, professor, e como que é o impacto de fazer as pessoas reverterem isso para dar invasão a essa área tão importante da vida que é a leitura? Claro, o senhor lida com um outro tipo de público, de repente. Um público que está fazendo uma graduação, está fazendo uma pós-graduação. Agora, o senhor também lida com um tipo de leitura muito profunda, né? A gente estava falando de Shakespeare, a gente estava falando de Dostoiévski, clássicos da literatura. Não são textos palatáveis, textos com muita facilidade de serem digeridos, né? Como é que o senhor sente o impacto desses números na tua experiência? Em primeiro lugar, a gente percebe o seguinte, quer dizer, além do aspecto das pessoas não terem o costume, o hábito da leitura, porque isso é uma coisa, infelizmente, pouco arraigada na nossa cultura, né? Ainda que eu ache que isso esteja mudando, aos poucos esteja mudando, o que a gente tem que, em primeiro lugar, fazer é mostrar para as pessoas que os clássicos, né? Eles não são coisas inacessíveis, né? E eu costumo dizer que o clássico Shakespeare, Dostoiévski, Cervantes, assim por diante, eles continuam sendo traduzidos e reeditados, assim por diante, não é porque eles têm uma boa assessoria de marketing, né? Com certeza não. É porque eles são um patrimônio da humanidade, né? Quer dizer, eles são o retrato de uma experiência, de uma maneira de entender e traduzir a experiência humana, claro, datada de um determinado momento, mas que, nessa maneira muito específica de traduzir essa experiência, ele se torna eterno, né? E eles são escritos com uma linguagem que não é uma linguagem inacessível, né? Em certo sentido, um crítico literário chamado Todorov, ele escreveu um livro recentemente falando um pouco de o quanto a crítica literária fez um desserviço para a cultura, né? Ao sequestrar a grande literatura e achar que a grande literatura, a literatura clássica, é uma coisa para especialistas. Não é, né? Quando a gente vai para Shakespeare, quando a gente vai para Cervantes e assim por diante, a gente percebe que esses textos foram escritos para as pessoas comuns. Para o grande público. Então, o grande desafio do Laboratório de Humanidades, o Laboratório de Leitura, né? é justamente mostrar para as pessoas que elas são capazes de ler esses clássicos. E eu acho que o mais interessante também é não só que a pessoa é capaz de ler, mas ela é capaz de apreender aquele conceito e poder trazer a sua experiência. Sim. Porque é isso, né? Exatamente isso. No final de cada leitura, então o grupo se reúne e cada um vai contando a sua experiência. Ou seja, não é alguma coisa superficial. Não, não, de jeito nenhum. O que a gente observa dentro da experiência com o Laboratório é, em primeiro lugar, dar oportunidade para as pessoas entrarem nesse mundo maravilhoso e fantástico, sem limites que a literatura proporciona. Isso por si só já é uma experiência muito prazerosa. E se desconectarem do mundo dos 140 caracteres. Sim, porque o livro é uma janela que te abre para uma outra temporalidade, para uma outra espacialidade. Você viaja para a Rússia do século XIX, ou para a Grécia do século VIII antes de Cristo, e assim por diante. E aí depois, você no laboratório, na dinâmica que a gente desenvolve no laboratório, as pessoas começam a perceber também as relações que existem entre aquilo que ele está lendo no livro e aquilo que tem a ver com a vida dele. Então, é um movimento também de descoberta do mundo, das pessoas e de si próprio. Então, até trazendo o relato que eu falei da doutora Luciana, aliás, um abraço para a Luciana, que deve estar acompanhando aqui, claro, o programa, que ela esquece de todos os problemas e entra ali para esse universo da literatura. E o senhor está me dizendo que as pessoas, elas trazem muito delas para esse relatório de leitura, para essa discussão da leitura. Eu sei que esse não é o objetivo principal do laboratório, mas não tem um pouco de terapia? Não é um sistema um pouco terapêutico aí? Inclusive, eu agora acabei de escrever um livro sobre essa experiência, tanto da experiência acadêmica, mas principalmente da experiência porque a gente aplicou essa metodologia em outros espaços, de maneira particular no espaço corporativo, de empresas, em centros culturais. Atualmente, eu estou desenvolvendo essa metodologia em vários espaços, como, por exemplo, a Casa do Saber, a Casa Arca, que é um espaço que a gente criou especificamente para desenvolver ciclos e grupos de laboratório, casas de pessoas que montam grupos nas suas casas, assim por diante. E a gente observa, fundamentalmente, que é um momento de encontro com a literatura e é um momento de encontro consigo mesmo. Então, por um lado, é assim, eu costumo dizer que a literatura é uma espécie de uma armadilha, mas de uma boa armadilha. Primeiro, porque ela te cria a ilusão de que você foge da tua realidade, do teu espaço. Então, nesse momento, você está viajando. E aí, quando você menos espera, ela te traz para dentro de si mesmo. Então, eu costumo dizer que a literatura é uma espécie de uma armadilha, mas uma boa armadilha, no sentido assim, usando as palavras do Blaise Pascal, o filósofo francês do século XVII, ele dizia que a literatura era, ao mesmo tempo, diversão e conversão. Primeiro, porque ela oferece, de fato, uma diversão. A literatura te dá a oportunidade de você escapar do teu tempo, da tua especialidade, e o quanto a gente precisa disso nos tempos de hoje. Mas, ao mesmo tempo, sem perceber, ao entrar dentro desse mundo, ao entrar dentro dessa diversio, você faz um movimento de conversio, ou seja, de entrada dentro de si mesmo. A literatura, ela te possibilita um caminho de autoconhecimento que é incomparável. Isso, ao longo desses 13 anos de experiência com o laboratório de leitura, a gente observa isso, de fato, como a experiência trabalhada no laboratório, não só a leitura, mas esse encontro coletivo. São grupos de 12, 13 pessoas, às vezes na universidade chegam até 20, 25 pessoas, em que vão compartilhar a sua leitura, compartilhar os seus questionamentos, as suas angústias e assim por diante. É uma grande oportunidade de conhecimento do humano e também de autoconhecimento. Eu acho que esse momento da leitura, ele realmente causa isso. E quando a gente ouve você falando, a gente vê alguém que realmente é apaixonado pela leitura. Apaixonado por leitura, apaixonado pela história, apaixonado por esses clássicos. Talvez a gente esteja conversando com pessoas agora, as pessoas estão acompanhando aqui a nossa conversa, e não tenham essa relação com o livro. E ela também não é uma relação muito fácil inicialmente. Para quem não tem essa história de desde a infância, ter um incentivo à leitura como você teve, tem que ir aos poucos. Mas a pessoa pode descobrir essa grande paixão. Eu acho que seria muito interessante, Dante, independente do trabalho que você desenvolve com a leitura, você contar para a gente o que a leitura fez com a sua vida. Quais são os proveitos que você tirou da leitura? Não pessoa jurídica, não enquanto vida profissional, mas enquanto pessoa física. A história é uma coisa que desperta na gente. Quer dizer, acho que, de certa forma, os seres humanos são caracterizados fundamentalmente por grandes contadores e escutadores de história. O que nos faz humanos são as histórias que nós escutamos e as histórias que nós transmitimos. E quanto mais a gente se abre para essa experiência narrativa do ouvir e do contar, mais humano nós nos tornamos. Então, é nesse sentido que eu acredito plenamente na literatura como uma forma de humanização. E, curiosamente, foi a experiência do laboratório que me fez reconectar com a literatura. A partir de então, eu redescobri a literatura e hoje eu não posso mais viver sem ela. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar esse momento com a gente aqui, para a gente aprender mais de leitura, aprender mais dos efeitos que a literatura, principalmente dos clássicos, podem fazer com a gente. Espero que incentive muitos brasileiros que não leem, que possam começar a ler. E parabéns pelo seu trabalho de levar esse conceito para outras pessoas. Parabéns mesmo. Um grande prazer ter tido o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a Luciana que indicou meu nome. Ela é grande participante, grande entusiasta do laboratório. E é dentro dessa perspectiva que a gente quer levar essa experiência da leitura compartilhada pelo Brasil todo, e, quiçá, pelo mundo. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. A gente faz uma parada agora para o intervalo. Na volta, eu recebo o músico Reinaldo Amorim, criador de um violão especial que tem realizado o sonho de muita gente por precisar de apenas uma mão para ser tocado. O Identidade Geral volta em instantes.